Eita, vai começar viu filha, ao vivo diretamente na cervejarinha do mama Muito boa noite família, chegou a brisado hein, vai começar filha A brisado tá na área, chama a rede Quer saber se o papai tem uma sede, se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda, atua, um, dois, começou, vai Quer saber se o papai tem uma sede, se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda, atua, pergunto, vai virar de coxa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando De cima, chegou a brisado Quer saber se o papai tem uma sede, se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda, atua, atua, pergunto, vai virar de coxa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando Chegou a brisado, filha E quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando Canal do GV, tamo junto Vai, canal do Pedra Lá vem mais uma Chilene não vai